Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta em Star Sector no canal do Aka mais que presentei vocês comigo Galera, eu tenho algumas coisas pra fazer aqui, a primeira coisa, deixa eu passar aqui no planeta, primeiro, e daí eu já vou contar pra vocês o que nós vamos fazer Então vamos chegar aqui, deixa, oh, fuck's sake, esses caras não querem negociar comigo, vai, vai, é, whatever, então peraí Deixa eu desativar meu combo relay, meu comunicador, meu coisinha, meu negócio, meu trem Ah, vamos negociar aqui, infelizmente só no black market, eu quero comprar isso aqui, quero comprar isso aqui também Thank you very much, você paga bem isso aqui, né, eu praticamente pegaria o dinheiro de volta, tá bom, vou vender Eu vou precisar daquilo ali daqui a pouco, galera, mas, não, 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 tô fazendo bobagem, quero clicar aqui Ah, e eu quero comprar algumas armas se aqui tiver, Arpun, MRD, não, Heavy Mauler, não, Heavy Machine Gun, não Sabota SRM, não é ruim, não é ruim, o que eu quero O que eu quero, tem algumas armas aqui que a gente vai querer, galera, porque eu vou refitar muita coisa, tá E eu vou mostrar pra vocês depois porquê e como eu vou fazer isso e tudo mais, tá bom Vamos confirmar essa compra aqui, vamos sempre dar uma olhada aqui em quais naves tem aqui Aqui tem champion, aqui tem duas apogis, eventualmente eu quero esses apogis, mas não agora, porque eu basicamente não tenho grana, né, galera Basicamente eu não tenho grana, ok Ah, então, tá bom, já comprei o que eu queria e tudo mais, vamos sair daqui E agora, ah, deixa eu vir aqui, vamos ver se tem alguém aqui que nos interessa, aparentemente ninguém Tá bom, depois a gente pode pegar algumas missões, vamos ver, se tem alguma missão Hum, não, não quero me comissionar, não Deixa eu ver você, você tem alguma missão? Não Deixa eu ver você, missão? Não Ah, quem? Você? Quarta Master? Não Ok, missão? Você? Administrator? Não Eles só querem que eu comissione, então, é isso não Seja bem-vindo, Levits, obrigado pelo follow Ah, ok Deixa eu sair daqui Deixa eu ativar isso aqui de volta, galera O que nós vamos fazer aqui, então? Ah, eu preciso urgentemente subir a minha relação com todas as facções, tá? Eu preciso que elas estejam acima de neutro, pelo menos, cada uma das facções, tá bom, galera? Por que isso? Porque depois que a gente fizer isso, nós podemos fazer coisas maravilhosas na nossa colônia, tá bom? E além do mais, talvez eu tenha que comissionar com algumas facções para conseguir algumas naves, alguns templates, coisas desse tipo Coisa que nós ainda não temos, templates que eu digo são aqui os Blueprints de nave, tá galera? Tem vários Blueprints que nós ainda não temos, que nós precisamos, tá bom? Então, para fazer isso, eu vou começar a fazer missões E o primeiro cara que eu quero cuidar aqui de pertinho é o pessoal da Hegemony Porque eles são os mais chatos de longe, tá? Então, eu já dei uma olhada aqui nas missões deles Tem essa base, essa base pirata aqui que nós queremos ir lá destruir E tem essa bounty aqui embaixo Meio que tá no caminho, né? Eu tô aqui em cima por enquanto Posso descer pra cá, pegar ela, ok? Então nós vamos fazer isso E, inclusive, deixa eu ver onde essa base tá Essa base tá no Star System Penelope Serve de raiz de colônia Eu tenho que descobrir a exata localização, né? Aqui não tá me dando uma exata ideia Então, Penelope Star System é esse aqui Mostra aqui, beleza Vamos pra lá, tá galera? Então, vamos pra lá, vamos tentar fazer aquilo Eu tenho uma quantidade decente de combustível Uma quantidade de supply decente também Deixa eu só olhar uma coisa aqui Até aqui eu gastaria quanta de combustível? 587 Tá de boa, né? Tá de boa Então, vamos pra lá Na hora que eu chegar lá, eu volto com vocês, galera Let's go Ok, galera, eu tô chegando aqui Deixa eu desligar meu comunicador aqui Vamos descer furtivo, tá? Furtivo é importante Vamos descer furtivo aqui pra não ter grandes problemas Desce aí no sistema Vamos ver se a gente acha a base aqui, galera Já achou, né? Já achou a base Não, não achou não Jurava que era essa aqui, mas isso aqui não é Isso aqui é o Burn Level Ah, isso aqui é sensor Tá, eu acho que eu vou lá no sensor primeiro Inclusive tem alguns planetas bem interessantes aqui, né? Vamos lá, pera aí Primeira coisa que eu quero fazer é Deixa eu escanear os planetas daqui Vamos ver se algum faz sentido aqui pra gente, galera Por quê? Porque sim, né? Sei que a gente não tá aqui pra isso, mas é uma boa Beleza Vou ativar o Burn E vamos primeiramente aqui Vamos vir aqui primeiro Pra... Pra hackear esses negócios Antes, deixa eu olhar aqui também nesse sistema Se tem alguma coisa decente Uou, 125 Legal 165 165 Legal, legal Tá bonito o negócio Esse aqui eu não peguei Esse aqui eu não peguei Cara, que tanto de planeta é esse? Uau Um monte de planeta nesse sistema Interessantíssimo Deixa eu hackear Procede Ok Sai Tranquilo Ah... Deixa eu usar meu sensor aqui Sensor Burst E vamos pra cá Hackear esse sensor aqui também Nada pingou Aparentemente Ah... Vamos lá Vamos ver o que que vai rolar Ok, galera Tô chegando aqui No Makeshift Sensor Array Por que que eu tô fazendo isso? Eu preciso hackear essas coisas, tá? Porque assim eu vou tirar O uso disso aqui também E... Eu vou conseguir detectar Os piratas Basicamente na mesma instância Que eles me detectam, tá galera? Ah... Vamos usar um pouquinho aqui de novo Primeiramente você Pra gente pegar o dado Dos outros planetas Ah... E depois vamos usar o sensor Peguei mais um Mais um Guys Giant Por enquanto nada Ok Ah... Não tenho uma mínima ideia Onde tá essa base pirata Não tenho uma mínima ideia, galera Deixa eu ver o que que é isso aqui E... Já já a gente vai Procurar ela direito Ok, galera Achei a base pirata Tá? Isso aqui talvez Seja um pouco mais complicado Do que eu acho Vamos lá Vamos chegar aqui pertinho dela Ah... Aparentemente tem alguns Algumas naves ali, ó Tá vendo? Talvez eu não consiga Fazer muita coisa São... Naves decentemente fortes Decentemente Vamos ver se elas vão fugir de mim Aparentemente não Ok, galera Chegando aqui Hello there Pera aí Pera aí Vamos contratar a gente sim Pera aí Adoro E aí Galera Vim aqui só pra pegar umas coisas aqui Fica tranquilo Nada demais não Só um combustível aqui Um negocinho desse aqui Fica tranquilo Tá de boa Isso aqui tá caro Sinceramente não sei Eu acho que por esse preço tá caro Deixa eu ver o que você tem aqui Lases de intensidade Pode ser Score MLRS Eventualmente vou Ah, vai Dá isso aí também Deixa eu ver o que mais aqui, galera Beleza, galera Agora que nós já fizemos nosso comércio Comprei um monte de coisa deles aqui Vamos pras opções militares A primeira coisa que nós vamos fazer É uma RAID nesse lugar Eu quero adquirir Alguns valuables Isso aqui eu não preciso Agora nesse momento O que eu quero Na verdade É pegar Supplies Talvez Deixa eu ver aqui, galera Um segundo Beleza, galera Vamos pegar os supplies aqui Vou selecionar Beleza, tranquilo Faz a RAID Maravilhoso Ganhei experiência Tal Muito bom 980 supplies Na mão do pai Ok E agora, galera Nós vamos Fazer o engage Com essa Fucking Coisa aqui É isso Ok, galera A gente vai levar Essas navezinhas aqui Eu tô pensando Na verdade Em deixar uma Moura Vamos deixar uma Moura E vamos levar essa aqui Porque essa aqui é cheia De point defense Tá, galera Ou talvez eu poderia Deixar você E levar Oh, não dá Tá bom Então Moura E diz Vamos levar Deproi Pum Fizemos o Deproi Você Você ataca Esses caras Seguem Você Eu acho Você segue Você Você segue Ela Você segue Ela Você segue Ela Esses dois Avançam E isso Tá Ok Tá, galera Deixar as coisas Acontecerem aqui Vamos ver o que vai rolar aqui Galera Vamos ver essa batalha aqui Contra Nossa amiguinha Nossa amiguinha aqui Ok Enquanto Nada muito interessante Um guardião pesado Uou Peraí, amigona Tá zoando Aí não Ouch 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 Bom, eu não quero perder essa conquista Quer saber Vai embora Ah Cadê o retreat Retreat você Vai Não foi uma boa ideia Você Eu não deveria ter dado o retreat nela Mas já foi É isso Você Ataca E vocês Deem suporte aqui Tá bom Ela já Tancou o primeiro Combate ali Tá tranquilo Menos mal Finalmente consegui chegar Perto da estação Galera Que não significa Que eu estou indo bem ainda Minhas naves estão Apanhando bastante Deixa Eu só Colocar isso aqui Como Eliminar Isso mesmo E let's go Vamos ver se a gente sofre menos Galera Vou dar deploy E mais naves aqui Porque só a quantidade De poder de fuga ali Que eu tenho Não está sendo suficiente Tá Você vai Seguir a Moura E a Moura Pode vir Seguir Você Você por enquanto Está dando suporte Todo mundo está dando suporte Para uns lautos Vamos ver se a gente consegue De fato Vim pra cá Talvez eu devesse Transferir o comando Agora já foi Vamos ver se a gente consegue Chegar perto Vamos ver Ok galera Vamos destruir um lado Boa 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 Os lautos Fez sucesso aqui Todo mundo aqui na frente Vários points de defesa Tudo mais Ela está no automático ainda Vamos deixar as coisas Acontecerem aqui Deixa eu acelerar um pouquinho Isso Boa Dá Dá uma carada Isso Ajuda a Moura aí Que ela não está conseguindo ir Perdi uma nave aqui Não Foi um pedaço da Da base Ok galera A gente vai conseguir destruir Essa base aqui Mas foi complicada a situação Deveria ter sido mais fácil Bom galera Agora eu acho que vai Ela já está com fluxo bem alto Está levando bastante dano Todo mundo está atacando ela de uma vez Está vendo Agora eu acho que essa base aqui já era Mas nós gastamos mais recursos Do que eu gostaria Por bobagem minha Eu fiz uma bobagem no início Então Muito por conta disso Só que o fato é que Não era para a gente ter gasto Tanto recurso assim Vamos pegar tudo que sobrou aqui Nada de muito interessante Nada de muito interessante Mas está bom Pegamos aqui Beleza Sai Tranquilo Vamos fazer o Scar Avenger Aqui Vamos ver se a gente pega mais alguma coisa Um pouquinho mais de supply E tal Está tranquilo Beleza Agora tem esses piratas aqui Que a gente vai ter que dar um jeito Mas eu preciso Reestabelecer Minhas naves agora estão todas Com o Combat Headness Lá embaixo Olha o combate delas Está tipo Muito baixo nesse momento Então eu tenho que cuidar disso aqui primeiro Ok Vamos para a próxima missão Ok galera Vamos para a próxima missão Eu vou nessa missão aqui agora Dessa mulher Ela está escondida Nesse sistema aqui Vamos lá tentar achar ela Bem rapidinho Tá galera Let's go Você vai vir para cima de mim? Espero que não Ok galera Está aqui nosso inimigo Já vou clicar nele E usar o Burn Deixa eu ter certeza Que eu não vou clicar errado Let's go E aí amigão É o seguinte Vamos conversar com ele O cara não quer conversar não O cara realmente não quer conversar Vamos ver o nível dos caras 4, 5, 5, 5, 6, 5 Let's go Let's go Vamos lá Uau Eu não consigo dar deploy em mais do que isso Isso aqui é ruim Então o que eu vou fazer galera Eu definitivamente preciso disso E seria interessante Que pena que não dá para levar você Seria interessante levar alguma coisa Para você eu acho Ok Acho que eu vou com esses deployments aqui Antes deixa eu dar O problema é que se eu der deploy só nela O inimigo vai ocupar todos os espaços Então é melhor dar deploy em vocês Deploy Beleza Você vai vir para cá Você vai seguir ela E ela também segue aqui E let's go Deixa eu colocar isso aqui no automático Também já está né Beleza Vamos lá Navesinhas menores Seria bom eu tomar Eu não ficar cercado Mas tudo bem Vamos ver o que vai acontecer aqui galera Vamos ver se esses embates aqui vão ser bons Esperar as naves maiores aparecerem E a gente cuida delas E uma nave grande ainda Seria interessante vocês não deixarem ninguém vir para as costas Dar uns launch Seria maravilhoso O que vai acontecer Ok O que a gente quer fazer A gente quer quilar essas ou não Acho que a resposta é não Quero engajar nessas Engage melhor Vamos engajar Matar as navesinhas menores de longe E boa Eles não vão ter distância para a gente A gente tem carries Então está tranquila Ok galera A gente já ganhou aqui Só estou tentando quilar o máximo possível de naves Justamente para pegar o máximo de spoil possível Isso aqui Nossa comporte Ela está estourando tudo Essa arminha aqui em particular A heavy needle É muito interessante se tem Eu estou em full assalto aqui Não sei se vai dar para pegar todo mundo Provavelmente não vai dar Deixa eu já aclamar a vitória aqui De uma vez por todas Então deixa eu ver o que sobrou deles Algumas naves Eu quero perseguir esses caras Com certeza Vamos deixar o meu segundo Em combate Cuidar disso Deixa essas naves irem Isso está ok Na verdade Vai você também Vai Pronto O que? Eu perdi meu tanque? Sério? Está zoando Não Ele está de multiple Ufa Sobraram duas naves Mas eu realmente não vou dar moral para eles Considerar chip recovery Acho que não tem nada de insanamente interessante Esse cara aqui é modificado Então simplesmente não vale a pena ter ele Então Ok Não quero pegar nada Vamos ver o que a gente pegou aqui Umas arminhas Acho que nada de muito interessante Muita arma pequena Alguns supplies Beleza ok Passar bem Cumprimos nossa missão Melhoramos nossa relação com a IG É isso galera Ok galera Agora que a gente fez isso O que eu vou fazer Eu vou Antes deixa eu fazer um Scarve Aqui Para ver se a gente acha um pouquinho mais de supply Achou algumas tranqueirinhas aqui Está ótimo Beleza E agora Vamos voltar para a civilização Galera Eu preciso refitar minhas naves Tem algumas coisas que eu quero mudar nelas E depois eu preciso dar uma passada no meu sistema também Que a gente vai construir um com um relay lá Tá galera Já já eu volto com vocês Chegando aqui galera Deixa eu fazer o refit que eu preciso Guardar algumas tranqueiras aqui Fazer um refit Galera Achei esse oficial aqui Por mais que eu não pudesse Eu não posso ficar gastando dinheiro Mas eu vou contratar ele Deixa eu ver quanto que ele quer Ele está pedindo 900 créditos Ok 900 créditos É bem decente 2 mil de cara 900 créditos Então Está contratado meu querido Vem para mim Vem com o pai aqui E pilote a concursa Por favor Tá Eu poderia mentorar ele Eu terei que gastar Um Storypoint Se eu não me engano Tá Mas Mas isso aqui é uma boa ideia Ok galera Eu achei esse oficial aqui E eu também vou dar coach Para esse cara né Então eu vou colocar ele como agressivo Vou gastar um dos meus 4 Storypoints aqui E é isso Tá bom Eu acho que isso aqui É melhor Neste momento Tá Eventualmente Aí a gente vai ter uma Maior gama De escolha Nas habilidades dele Eu acho que isso está ok Vamos terminar aqui Isso está beleza Agora deixa eu refitar Minhas naves Galera Galera Eu estava dando uma olhada aqui Nossa colônia acabou De crescer Ela está rendendo 27 mil de créditos Agora Maravilhoso E eu vou adicionar aqui Uma minazinha nela Porque com essa mina Eu vou ter que conseguir Pegar um pouquinho de ore Um pouquinho de orgânico Salvo engano Ela é a única Que pega orgânico aqui Eu acho que vale a pena Vou gastar 100 mil Eu não tenho esse 100 mil Para gastar Mas eu vou gastar E vamos deixar Esse negócio aí Continuar crescendo Tá bom Let's go Eu estou procurando Uma arma aqui galera Não estou achando nem a pau A gente vai achar Já volto com vocês Galera A gente pegou um nivelzinho aqui Então eu vou pegar O flux regulation aqui Porque simplesmente Me parece interessante Vamos pegar ele aqui Capacidade de ventilação Mais rápida Tudo mais Então isso aqui É melhor para a gente Deixa eu ir atrás Da minha arma agora Galera Nossa base militar Acabou de ficar pronta Nós temos nosso Space port Aqui nesse lugar também Essa Só para vocês entenderem Isso aqui é o nosso Planeta Gás Giant Onde nós fizemos Nosso HQ aqui Ou seja Ele é responsável Por proteger Nosso sistema Lá em bola Então Deixa eu fazer Upgrade Para High Command Aqui eu vou gastar 150 mil Nessa brincadeira Pum Deixei 150 Mil aí E eu estou pensando Em gastar Dois story points Para aumentar A quantidade De patrulhas pesadas Lançadas também Por que? Porque enfim Story point é basicamente Para isso Eu vou gastar aqui Para não ter que ficar Me preocupando Nem ter que voltar lá Para cuidar do nosso Planeta Galera Eu acabei de achar Galera Achamos nossa Amiguinha Vamos para cima De mim também Veio para cima De mim também Hã? Hã? Move to engage Vamos continuar Eu acho que eu não vou Conseguir colocar Muitas naves É não vou Só tenho 120 pontos Tá ok Vamos escolher aqui Com calma galera Ok galera Esse aqui é o nosso Deployment Tá? Eu adoraria usar Minhas Minhas carriers Mas não dá O tanto supply Aqui Não deixo Colocar isso Vamos fazer só Esse deployment Aqui Vamos colocar Todo mundo Para seguir A onslaut E eu Vou pilotar A minha Navezinha Vamos ver O que vai dar Deixa a onslaut Na frente Ah deixa eu ver Aqui Sensor gen Você vem Isso aqui tem Como relay Sensor gen É interessante Vem para cá Que talvez Dá para a gente Dar mais deployment Galera Vamos ver O que rola Aqui Ok galera Os piratas Se retiraram Não conseguiram Alguns escaparam Aqui Inclusive Alguns que são Interessantes Eu vou perseguir Eles Vamos Ordenar Para o meu Segundo em comando Fazer o que Tem que ser feito Vai você Você Vai vocês Aí Está de boa Deixa eu ver Destruímos tudo Agora Boa Deixa eu ver O que tem Para recuperar Uma Pirates Deixa eu ver Se é alguma coisa Que vale a pena Ela está com Damage estrutural E damage nos escudos E live support Não Na verdade Não vale a pena Difícil Não usei nada Que vale a pena Deixa para lá Vamos simplesmente Pegar os restos Aqui Vários supplies Um devastated Cannon Que eu andei Meio mundo Para pegar Let's go Beleza Ok É isso Galera Vamos olhar Os debris Aqui Que isso Wolf P Wolf P Pode ser interessante Galera Ok galera Eu não quero pegar Isso aqui não Vamos só pegar O que tem aqui mesmo Beleza Mais alguns Supplyzinhos Já pagou A viagem Né galera E fora que a gente Ganhou um pouquinho De experiência Aqui E provavelmente Cumpriu a missão Com os nossos Amiguinhos Também Deixa eu olhar Essa Vault Aqui nós vamos Cumprir E aumentar A nossa Relação Com a Itaquian Eu vou dar Uma explorada Aqui nesse mundo E eu já volto Com vocês Galera Tem essa base Pirata aqui do lado Eu estou achando Que eu vou Para lá Vamos lá Dar uma explorada Onde ela está A gente ainda Não sabe A localização Correta dela Só sabe Que ela está Aqui É só 60 mil Mas eu acho Que eu vou Para lá Porque eu quero Pegar Uma grana Eu tenho Dois Quanto de combustível Dois mil Tá Espera aí É importante eu saber Quanto que eu vou Gastar para lá 540 Até que foi 540 Se a gente não Ficar Não perder Muito tempo Lá Dá para Achar Galera Vamos lá Galera Achei uma coisa Linda aqui Research Station Isso aqui É tipo Uma maravilha Antigamente Eu acho Que estava Dando mais Coisas Agora eu acho Que nem está Dando tanto Opa Creuza ISS Creuza Já gostei Galera Eu estou achando Que eu vou Pegar A Creuza Simplesmente Porque Eu vou Gastar um Pouquinho De suprimento Eu não Vou ter Pessoa Suficiente Mas vamos Tentar Recuperar Ela aqui Fazer Savage Muita Coisa Galera Muita Coisa Lindo 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 Storm Needle Não é uma arma Diferente Não Mas bastante Coisa Aqui Um pouquinho De combustível Muito Bom Não consigo Fazer Isso aqui Não Consigo Vamos ver O que a gente Acha Aqui Mais Mais o que Advanced Optics Yes Nossa Galera Lindo Só coisa Bonita Nisso aqui Beleza Ok Vamos Ler o que a gente Tem que ler Aqui já Antes que eu me Perca Depois Você 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 Eu já tinha Sério Sério Então Tá bom Beleza Tamo Junto Obrigado Ok Então Research Station Feito com sucesso Deixa eu achar Os piratas Aqui agora Galera Achamos de Breeze Aqui galera Vamos fazer Scar Vendia Nele Possível Chance Arriscada Vamos tentar Quase Quase nada Tá de boa E Acho O que mais Que tem Acho que aqui Embaixo tinha Vamos ali Do outro lado Ok galera Cheguei na base Pirata Aqui Tá A base Que a gente Tem que estourar Aparentemente Tem um cara Ali Out Vamos ver Uou Ufa Ufa Ainda bem Que não pegou A base Galera Senão a gente Estava Ferrado Beleza Vamos brincar Com esses Nossos amigos Aqui Tô com vontade De colocar o segundo Em comando Porque é fraco Isso aqui Na real Deixa eu ver Esses comandantes Nível 2 Nível 2 Nível 4 Nível 4 Galera Infelizmente Eu troquei A minha nave De comando Aqui Completamente Sem querer Então Só vamos Vamos cuidar Desses piratas Isso Começamos bem É exatamente Aqui é uma escolta Profissional Aí é outra vida Já vê que os caras Andam Que é uma beleza Vamos lá galera Vamos meter a cara Aqui Vamos fazer a frente Ficar lá no meio Deixar as Bom coisas De fazer o serviço Tá galera Meu Deus Você é muito lenta Só vamos Qual o problema Oh God A uns launch É muito lenta Galera Menos uma Galera Menos uma Yes Agora essa aqui Ok galera Já foi Já foi Vem sus Então agora Simplesmente Simplesmente For o assalto Aqui Deixa as coisas Acontecerem Não sei o que Que deu Nesses piratas Vim pra cima De mim Só eu Pisco No clarão Não Eu também Pisco Persegue os caras Aí Segundo em comando Faz isso Vai lá Moura E você Só vai Destruiu tudo Sobrou um ainda Whatever Eu pensei que ia dar pra Recuperar aquela Falcon Mas nem deu Tá bom Vamos ver o que deu Aqui Algumas coisinhas Nada demais Pega aí É nóis Obrigado Dá pra fazer debris Na verdade dá Vamos ver o que dá pra pegar aqui Salvage Ok Mais algumas coisinhas Boa ok Deixa eu vir pra cima Desses caras aqui E ver se eles vão correr agora E aí amigão Tudo bem? Vai correr ou não vai? Não? Ah o cara corre Eu preciso Ok o cara correu Boa Era isso que a gente precisava Obrigado Militar options Raid Vamos pegar coisas Ah Eu preciso de combustível Em particular 1800 de combustível Me serve Então vamos pegar isso aqui Select Not raid Pega os spoils Beleza 2k de combustível Me ajuda Beleza Vamos sair Vamos entrar aqui E fazer de novo Ok galera Vamos com mais um combate Aqui Agora tem muito Muita nave E em particular Eu não tenho tanta nave Assim Eu quero Vim pra um canto Achando que a gente vai Andar pra cá E em particular Eu vou controlar A minha nave Vamos esperar A minha nave aqui E a gente vai ali Tomar aquele Aquele canto ali Galera Só vamos Talvez eu tenha que Colocar uma nave De escolta em mim Depois Vamos ver o que vai dar Galera Olha o enxame Olha o enxame de nave Meu Deus do céu Uau Vamos lá Galera Os caras já Correram de novo Deixa eu colocar No automático aqui E deixa a perseguição Acontecer E é isso Achei que iria morrer É Se fosse uma batalha Contra uma coisa mais forte Eu teria morrido Nessa distração Eu me distraí muito ali Tipo Achei que tava extremamente controlado Esqueci do fluxo Por isso que eu quase morri ali Não foi uma Uma boa demonstração De habilidade ali não Vou ser muito sincero Mas é isso Só vai Ok galera Algumas naves Fugiram Eu vou perseguir elas Vamos mandar Meu segundo em comando Tomar conta dessa operação Vão Pode ir vocês Vai Beleza Todos destruídos Deixa eu ver O que eles tem aqui Pra recuperar Tem uma falcon Deixa eu ver Como é que tá Ela Degradated shields Ok galera Não vamos recuperar Nada aqui não Vamos continuar Vamos ver o que que deu Aqui Alguns itenzinhos inúteis Tá beleza Ok Vamos fazer O Scar Vendor aqui Não quero Pegar nada Ok Mais algumas coisas Aqui Beleza Ok E agora deixa Eu andar aqui de lado E vamos Fazer o que a gente tem Que fazer aqui Militar options Raid Pegar itens Ó tem combustível Ainda A gente pega combustível Vamos pegar supply Primeiro Seleciona aí Raid Vamos pegar tudo 900 supply Ok Me agrada Beleza Ok E agora vamos voltar aqui Deixa eu ver quanto tempo Que falta pra essa missão acabar 124 dias Tá bom A gente pode fazer isso Mais um pouco de vezes Aqui galera Galera é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio Vou fazer isso aqui Mais algumas vezes Completar essa missão Provavelmente fazer Eu vou Formar um pouquinho De grana Continuar Fazendo essas missões Aqui E se tiver uma grande novidade Eu volto no próximo episódio Pra vocês Tá bom galera Aquele abraço Aqui até mais Tchau Tchau